Fala nação vaibeiro, olha aí meu barraco aí ó Beleza? Que Deus abençoe sua vida hein Hoje vamos fazer uma faca massa aí E vou te ensinar passo a passo como deixar ela polidizinha Não vou deixar até a 1200 porque eu não estou com a lixa 1200 Então não vou deixar espelhado, mas vai ficar semi espelhado, beleza? Então acompanha aí, que Deus abençoe sua vida, seus caminhos e sua jornada hein É isso aí, luta sempre, preguiça, dispensa, beleza? E aí é, é aí ó, meu barraco aí ó Muita gente não conhece, mas o barracão é aí ó Está vendo aí? É isso aí ó, barracão do maluco, beleza? Logo logo eu pretendo fazer aqui, tem um corredor aqui O espaço dá para fazer um oficinazinho aqui ó Né? Nesse corredor aqui Fazer um galpãozinho Colocado aqui Mais ou menos até na árvore Né? Esse maluco aí ó Aí ó, ó Olha a arte da mulher aí ó Aqui que foi eu que fiz aqui ó Estavam umas madeiras aqui de umas árvores que há muito tempo estavam jogadas Aí eu fiz essa belezura aí para a madame Mas vamos lá galera Aqui é o seguinte ó Eu estou mostrando isso por quê? Porque estou precisando Agilizar é um lugar para ter melhor Espaço para trabalhar, né? Então ali com certeza vai dar um espaçozinho bom E aí eu estou fazendo essa Filmagem aí Mostrando um pouco para você Que gosta dos vídeos aí Quiser contribuir Tamo junto aí Eu não sou muito chegado a isso não Mas Para quem está começando é complicado Youtube até agora não recebi nada Beleza? Então vou deixar um código aí Se você se sentir à vontade meu amigo Fica Fica firme aí A colaboração Ser membro E É isso aí Sou muito fã disso não Mas Eu faço para vocês mesmo Beleza? Para quem gosta do canal aí Essa aqui é uma faca que um cara Gente boa aí Pediu para mim Desenhar Fazer para ele Se ele gostar ele vai ficar Se ele não gostar eu vou vender Beleza? Então Vou fazer ela aqui Nesse estilo aqui Vou fazer com aço de 3 milímetros De disco Vou fazer com Desse disco aqui Nesse não vai dar Tem que ser um maior Mas vou mostrar Passo a passo Como é que tira Do ferrugem Até o brilho Beleza? Então acompanha nós aí Bora lá galera massa Começar o lereado aqui A parada é essa Aqui é Que eu mostrei para vocês É tudo improvisado Olha o suporte da câmera aqui Beleza? É mendigagem não É só realidade Beleza? Aí eu que fiz Improvisei E é isso aí Eu uso as armas que tem Aqui é o seguinte Eu vou passar o bisu Dessa forma aqui Nós começa Marcando Depois corta Eu vou passar o bisu Eu vou passar o bisu Eu vou passar o bisu Aí galera Falei sobre o molde aqui De PVC Nessa lixadeira aqui Ela é ótima Por isso que todo Cuteleiro profissional Ele tem uma dessa Uma básica Ele nunca deixa ela Porque Ela tem essa vantagem Aqui Tem umas também Naquelas ali também Eles conseguem fazer Esmarra aqui Para fazer Esses cantos aqui É uma maravilha Está vendo? Aí eu já fiz No encaixe certinho De PVC Ela engata aqui E vai ser o caso Dessa Dessa Tanto dessa aqui Como dessa Ela encaixa certinho Está vendo? Beleza? Pega esse bisu aí E mete o like aí Compartilha E é nóis Cumpadre Aí ó Maravilha Abençoado Que é o seguinte Agora Agora É aquele procedimento De solda Que você já conhece Como o disco Não Como o disco Não deu o tamanho Que eu queria Na faca inteira Eu vou ter que fazer Aquele procedimento Ajustático Tem essa palavra É ajustático Entendeu? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer Esse procedimento Aqui ó Vou encaixar Ela nessa parada Aqui ó Aqui é o moldezinho Tem vídeos aí Mostrando Beleza? Aqui vou Desenhar ele Aqui Vou abrir Uma fenda Que é Chamada de Tomada No meu vocabulário E aqui É o plug E a tomada Precisa do que? De outra tomada? Não De um plug Você vai abrir Uma fenda Aqui ó Só que na lâmina No disco Você vai abrir Uma fenda Aqui ó Justinho Colocar aqui E soldar Porque aí Soldar bem Porque aqui ó Você fazendo isso Com plug E tomada Não tem perigo Dela ir pra cima Nem pra baixo Não quebrar Se você fizesse Vamos supor Que ela Tava cortada aqui Aqui eu só risquei Mesmo só pra ter uma margem Mas aqui não influenciou não É só um risco Superficial Ó Aí ó Por exemplo Se eu soldasse só aqui Sem esse pedaço Do jeito que tá aqui Rapidinho Ela ia quebrar Porque eu tenho que fazer O acabamento Desbaixo da solda Rapidinho Ela fazia isso Quebrava Partia na hora Beleza? E com esse procedimento aqui Não tem como partir Tamo junto aí Aqui é que é o barato Aqui é que é o barato Aí vou fazer esse procedimento E já já Vou mostrar passo a passo Como deixar a lâmina Zinha tinindo Beleza? Limpinha Bonitinha Do início ao fim Vai galera Já tá pronta aqui Ó Faça o fio primeiro Precisa deixar afiada Né? No início Você faça o fio primeiro Ó A soldazinha ficou top Ó Não tem emenda Tá vendo? Não tem emendas Faça o fio primeiro Depois você vem pra lixadeira Se você tiver a de cinta Depois eu vou fazer uma Só com lixadeira manual Beleza? Minha liradeira Aí aqui é o seguinte Ó Comece Eu começo com a 36 Antes eu começava com Com 60 Entendeu? Com 80 E as vezes com 36 Eu não tinha Aí Eu tô começando com a 36 Mas você pode começar Com a que você tiver Baixa né? De 80 pra baixo Beleza? Aí aqui ó Você tem que começar aqui Depois você vai pra manual Aí você vai pegar um imãzinho aqui ó Fica melhor de você trabalhar Beleza? Vamos junto Eu vou tirar essa mesa aqui Que fica melhor Começa lixando na vertical Pá 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 Se ligou cumpadi Nessa lixadeira aqui Ela demora muito Porque ela é Ela é lenta Esse motor é lento Entendeu? Então é melhor uma rápido Por isso que Que ela demora Mas o sistema é esse ó Aí o que acontece Se você quiser As partes que você quiser Pegar mais Você encosta o imã Onde não tá pegando Por exemplo Eu quero lixar mais Nessa parte ó Eu vou encostar o imã Bem atrás dela E vou forçar mais Nessa parte Tá vendo aí Como é que já tá ficando Ó Ó o outro lado Beleza? Ficando aí Olha aí ó Como é que já tá Aí aqui foi na Na A lixa Aquela lixa ali Se eu não me engano Ela é Ela é 60 Mas você pode começar Numa 40 Numa 36 Tá vendo aí ó Depois desse procedimento Aqui eu vou subir Agora pra uma 120 Aí depois Eu vou pra uma 220 Aí vou pra lixa manual Eu vou mostrando aí Vai anotando Vou lixar o outro lado aqui Com a mesma lixa Depois eu vou pra 120 Entendeu? Aí depois Eu vou pra 220 Mas aí você vai Aí depois Eu vou pra manual Vou mostrando pra vocês Olha que caba Mais preguiçoso Olha Cachorro de rico É gordo Não caça nada Abugorno Só vive dormindo Não presta pra nada Só presta pra bufar Olha o outro ali ó Galera Aqui é o seguinte Presta atenção Presta atenção Que eu vou falar Agora nós vamos Pra lixa manual Você já prepara Uma talazinha aí ó Com couro embaixo Pode ser qualquer um Ou uma borracha Beleza? Pra aliviar Na pancada Da lixa Aqui ó Eu Na lixadeira de cinta Eu fui até a 220 Fui da 60 né Eu fui da 60 Na lixadeira de cinta Da 60 pra 120 220 Só Eu não quero deixar Ela totalmente espelhada Eu vou deixar Esses detalhes aqui Que o cara gosta Dela rústica Eu também né Eu prefiro rústica Então vou deixar Esses detalhezinhos aqui Senão também Afina demais E aí é o seguinte Fui até a 220 60 120 220 Agora você vai pegar o que? Como eu quero deixar Um brilho bem legal Pra vocês ficarem espertos aí Eu vou Voltar aqui pra 100 Mas você pode continuar Da 220 Mas eu vou voltar pra 100 Porque eu consigo tirar Alguns arranhão Que a lixadeira não tirou 100 120 Vai anotando 150 180 220 220 de ferro Mas tanto faz Se tiver De água Quer dizer Pra água 240 400 600 Só isso Beleza? Vou usar só essas Pra espelhar Você tem que ir até 1.200 Aí dá 600 Vai pra 800 1.000 1.200 Beleza? Faça um T Coloca numa amostra Vai ajudar muito Na sua altura Mais ou menos Onde você Tem apoio T T de madeira Bota um panozinho Aqui pra não arranhar A lâmina Vou mostrar só um lado Pra vocês Pra vocês pegarem amanhã O outro Vocês vão ver Passar na 100 Eu já fui na 220 A 100 Só pra dar mais um reforço Beleza? Aí você bota aqui Você corta do tamanho Que você quiser Eu gosto de cortar Só esse tamanho Economizar Você pega aqui Apoia Cuidado pra não se cortar Pode pegar também Aqui Só isso Sempre vai ficar Um arranhãozinho Porque a lixadeira É lenta ainda Mais forte Então você vai pegando Na prática Com o tempo Por isso que eu gosto De começar Numa mais baixa Porque aí eu consigo Tirar esses arranhão Mais pesado Tem uns arranhão Que é muito Profundo Bem por aqui Assim Aí eu vou ter que usar Um 80 Por isso que eu não vou Direto pra 220 Beleza? Aí eu vou usar Uma 80 Pra tirar esses arranhões Mais pesados Mesmo esquema Aí galera Aí é isso aí Tá vendo? É com a 80 Agora eu vou pra 100 De novo Vou pra 100 Volto pra 100 E faço o procedimento E faço o procedimento Só esse procedimento Aí agora é só subir Porque se eu for Ficar fazendo todo o procedimento O vídeo vai ficar Longo e chato Então Depois que você Agora eu vou pra Agora eu vou pra 120 Ó Aí depois eu vou fazer Todo o processo Do outro lado Então você Como você pegou aí Os números É só fazer nesse esquema Na lixadeira de cinza Você vai pra A 60 Ou 40 Que você tiver Aí pula pra 120 220 Aí você vem pra manual Aí vai dar 80 E vai subindo Aí que você tiver 80 100 120 150 180 220 240 Aí vai Pra 400 600 Beleza? Aqui ó Vou fazer só mais um aqui Já já vou mostrar A faca pronta Pronta não Vou mostrar O polimento final Que tem que ser no rolo Tá bom? Vou mostrar mais aqui Um 120 Pode ir rápido Não tem problema não Sempre Pra lá e pra cá Beleza? Aí ó No final No final Vou mostrar Antes de mostrar ela completa Antes de botar o cabo Eu vou Fazer o polimento final Que é o rolo com a massa A massa É a preta Beleza? Da polimento Aí tem várias massas Que dá polimento Aí ó Essas ó Tem umas marcas Que fica Que fica Tá vendo? Tem pra onde correr Mas a gente vai aprimorando Essas aqui eu vou deixar Não tem nem como tirar também Que ela é profunda Da própria lâmina E eu gosto Porque aí é a personalidade da lâmina Tá vendo? Eu gosto Beleza? Já já eu volto aí Com Polimento final O procedimento é isso Agora eu vou terminar aqui E vou passar pro outro lado Valeu Bota no maluco aqui na área É nó galera Massa Curte essa bagaça aí Se inscreve aí Tamo junto Ó Aqui é o seguinte Terminei a lixada Ainda fica umas falhas Mas isso aqui é normal Né Por isso que você tem que pegar a manha Eu já melhorei muito Né Tenho muita melhora ainda E vou conseguir Porque juntos A gente é muito mais forte Agora é o seguinte Ó Vai ficar rústica Vai ficar bem legal Não vai ficar espilhada Agora você vai pegar o que? A gente vai comprar uma pasta dessa daqui Ó Preta Isso aqui é pra polimento Beleza? Vai passar no seu rolo de pano Você tem que ter uma paradinha dessa Meu brother Você tem que ter Isso é baratinho Beleza? Você pode fazer com um tanquinho também Motor de tanquinho Motor de máquina de lavar Vai nos ferro velho aí Vai Dá teus pulos aí Compadre Você vai fazer o que? Se tiver sujo Você pega uma escovazinha de aça aqui Ó Agora você vai pegar A massazinha aqui Vai passar no rolozinho É bom você ter um rolo Pra cada coisa Esse rolo aqui Eu só uso pra que? Eu só uso pra 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 Polir a lâmina E pra polir o cabo Esse aqui Eu só uso Para afiar Beleza? Que é a massa verde Então você bagunça Sua faca Sua faca Olha a diferença Com ela afiada Beleza? É muito perigoso Danger Danger É muito perigoso É muito perigoso Aí, ó Tá vendo? Se você for até 1200 Você consegue se ver Bem nítido Entendeu? Ó, esse lado eu não fiz Então não tem segredo, galera É só isso, ó Esse lado aqui tá terminado, ó Só vou afiar depois e fazer o polimento do fio aqui E pronto Aí, ó Um lado já tá feito Tá vendo? O outro lado ainda vou fazer Beleza? Agora você vai ver ela pronta Bonitona aqui, ó Pegada da zona cabulosa Ó Ficou legal É estilo diferente Aqui nós faz assim, compadre Beleza? Ó, você vai ver ela agora, ó Olha que linda, galera Ficou da hora, hein? Só que aí vamos fazer um teste com aquela parada ali, ó Vê se ela tá afiada Você sabe que tem que fazer um estilo, né? Será que corta, galera? Será que corta? Aí, ó Deixa eu ver se tá tirando pelo Se tiver tirando pelo Vixe Tá tirando pelo, galera Vamos ver agora Galera, fala a verdade aí Comenta aí Ficou uma facona da hora Ficou, não? Aí, ó Corte limpo, ó Corte limpo, ó Ó Tá vendo? Afiadíssima Top Comenta aí Se ficou legal essa faca Ó Aí, ó Como eu lhe ensinei aí, ó Ela não fica 100% espelhada, ó Mas ela fica bem espelhada Só fica espelhada Se a gente lixar com até a 1200 Aí fica As lixas d'água Ó o cabo aí, ó Esse cabo aqui, galera É de É de Guataíba Não sei de que é, não Aqui foi que eu ganhei lá na madeireira Ó os cantos que eu te falei, ó Fica legalzinho, ó Quando pega na Eu vou deixar aqui no final Dessa vez eu vou me lembrar Vou deixar aqui a foto da faca que ele queria E eu fiz no meu estilo, né Eu Como ele queria uma parecida com a que ele mandou Eu fiz, só que no meu estilo Beleza? Jogar um Ah Tem que ver se não cegou, né Esse corte de água aí Ver se tá Ó Corta direito Corta direito Ó Ó Não cegou não, galera Aí, ó Da hora, hein Fiz um testezinho pra mudar o movimento, né Vídeozinho aí sobre espelhamento Você viu aí que é fácil Não tem segredo Sobre polimento, na verdade Se vocês quiserem algum vídeo aí Deixa uns comentários aí Que se eu gostar da ideia eu faço, né Que nem toda ideia eu gosto de fazer Eu vou ser sincero pra você Canivete Nem adianta me pedir pra fazer canivete Que além de ser muito difícil Eu não sou fã de canivete não, galera Beleza? Não sou fã não Eu acho muito bonito Lógico Bonito eu acho Muito Principalmente os de damasco Mas não sou fã de canivete E dá trabalho pra fazer Mas a gente consegue Tudo na vida a gente consegue Mas canivete nem peça, meu brother Nem peça Porque aí eu não Não sou fã de canivete Eu gosto de faca rústica Faca Desse estilo de De rustidez Rustidez existe? Comenta aí Aí, ó Entendeu? Eu gosto disso aqui, ó Não gosto dela toda espelhadona Aquela É bonito, é bonito, velho Mas eu não sou fã, galera Beleza? Agora eu vou Passar os Tamanhos dela aqui Vou deixar tudo na descrição Também aí E A campanha é pra Fazer minha oficina aí Eu vou deixar o código aí no final Você fica à vontade Com o que você quiser E Você contribui Vai lá no meu Instagram Que eu mando um monte de moldes Pra você aí Moldes de Lixadeira Projeto de lixadeira É Projeto de forja Vários Mais de 500 moldes de faca E vários cabos também Beleza? Fortalece aí Nada nessa vida é de graça Vou deixar aí na descrição Aí Na descrição O tamanho dela Vou deixar As lixas que eu usei Beleza? Tá tudo lá na descrição E O que eu usei pra fazer ela O cabo Eu vou deixar como um guataíba mesmo Que eu não sei que cabo é esse não, galera Aqui ela Total Tá dando 38 38 total De lâmina Não vai contar daqui Por conta desse nozão aqui, né? Então, ó De lâmina tá dando 18 Ele queria esse espaço Então A gente faz o que você pede Beleza? 18 de lâmina aqui É o total 38, né? O cabozinho aqui, ó É o que eu sempre falei Faça um cabo com Com no mínimo 12 Isso aqui tá com 13 Contando daqui, ó Se eu contar da ponta do cabo, ó Tá dando 13, beleza? Como tem esse espaço Vai dar legal Pra quem tem a mão grande, ó Ó Vai ter espaço suficiente Beleza? Então não deixa um cabo Menor do que 12 O mínimo É 12, galera Não deixa menor do que 12 Ó O bisu da parada É o seguinte Deixa assim Sempre Os pinos Sempre, ó Bonitinho, ó Não deixa eles Abaulados demais, não Achatados Quando for rebater eles Beleza, ó Deixa eles bonitinhos, ó Né? Se puder pulir também Fica bonito Aí, ó Ó que legal Outra coisa Não deixe longe demais Nem perto demais Um do outro Tá vendo, ó Dá uma distância boa Eu não Eu não deixei, ó Não deixa muito perto daqui, ó Não deixa aqui Deixa mais ou menos, ó Um centímetro Beleza? Da ponta Aí divide aqui o meio Não precisa ser a medida correta Só se você quiser Beleza? Então é isso aí Se tu gostou Já tá ligado aí Compartilha Curte aí Divulga pra nós E fortalece o nosso canal E fortalece o nosso canal aí A minha vontade de crescer É pra te ajudar A sair da manada A sair da rotina Aprender a fazer uma arte E ganhar dinheiro com elas E ganhar dinheiro com elas Beleza? De mal de maluco, hein Misturando as vibes Tamo junto Sem mais delongas Tchau Valeu Tchau 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 Tchau